Como aqui pra mais um vídeo, e hoje galera, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série Hard Zombie Cês gostam demais do nosso Hardcore aqui de zumbis com Halloween, todo misturado, negócio doido, entendeu? Então eu quero falar pra vocês, quem gosta tem que deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho Fazer todas essas coisas que é muito importante pra que a série continue, tá? Não é meio a série, é um Hardcore né gente, Hardcore é simples, quem morreu, morreu, não vê mais, entendeu? Então o último que sobreviver vai ser aquele que vai vencer essa bagaça, beleza gente? Mas aí que tá, olha só, eu estava andando por aqui, e coincidentemente, eu acho que eu vi alguém dentro daquele prédio Eu vi o Nick, entendeu? Eu vi o Nick, olha lá dentro, olha ali, olha ali o Nick, olha ali o Nick, gente Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu tô vendo o Nick, aparentemente é o Johnny O Johnny que está participando pela primeira vez aqui Tô preocupado, vai que ele é bom né, não sei se ele é bom, entendeu? Então gente, eu não sei se vocês olharam, mas vocês tem que comentar aí embaixo o que ele tá fazendo pra mim É que é muito importante, olha lá, olha lá, olha lá Hum, não sei, ó Eu tô bem, né? Vocês perceberam que eu tô muito bem, que eu tenho bastante coisa aqui Mas eu não sei dos outros né, e isso complica bastante Porque o que acontece? Pode ser que ele esteja bem, pode ser que ele esteja ruim né Eu me considero bem pelas armas que eu tenho aqui, entendeu? Eu me considero bem E aqui foi o lugar que eu tava no último episódio né Então, eita, tá cheio de zumbi aqui, vou correr daqui Tá, eu tô querendo ir pra lugares diferentes né Porque a gente explorou bastante essa região do mapa Só que agora eu quero conhecer novos lugares né Eu quero ver aonde tem novos lootings, coisas melhores pra gente procurar Porque só isso que a gente pegou aqui não vai dar conta né Do que a gente realmente precisa Então, e o mapa está completamente bugado, olha só Apareceu aos poucos, então vamos continuando por aqui Deixa eu ver, aqui é o McDonald's né Isso aqui é o McDonald's, vão ver Eu preciso de comida aqui Tem comida por aqui gente, tipo Looting de comida, não tá aparecendo Não tá aparecendo Eu preciso pegar água também gente Já estou começando a morrer de sede Velho, problema, sede É muito problema nesse jogo É muito problema nesse jogo Ai meu Deus do céu Toda hora preciso ficar pegando água Mais uma aguinha aqui que vai ajudar bastante a gente Melancia podre Deixa eu ver, deixa eu ver o que tem por aqui Bom Aparentemente pra cá não vai ter nada né Aqui só é mato Olha gente, eu lembro Vocês lembram dessa parte? Desse poço de gasolina? Nossa gente, quem assistiu o primeiro The Craft Dead Deve estar tendo a mesma nostalgia que eu velho Porque velho Meu Deus do céu Eu lembro de tudo isso mano Foi, olha Meu Deus do céu O primeiro The Craft Dead foi uma coisa dos deuses né Foi uma coisa magnífica Deixa eu passar aqui Passei, muito bom Aqui se eu não me engano Spawnar loot bom Só que o problema é que demora né Pra spawnar então Deixa eu ver Não tem nada aqui dentro Vamos sair aqui Deixa eu ver Não tem nada É difícil encontrar as coisas dentro dos baús gente É muito difícil encontrar alguma coisa aqui dentro Deixa eu ver Não tem nada Tá Vamos esperar Spawnar os loot aqui né Vamos loot Vocês poderiam spawnar que eu ficaria muito feliz né Olha Queria falar pra vocês Nesse episódio Eu ainda não quero tentar entrar em combate Eu tinha visto o Johnny lá Mas ele tava com as roupas da hora e pá Aí eu fiquei com medo né Eu falei Vai que ele tá muito bom E eu vou atacar ele e eu me ferro né Então eu fiquei meio assim né Eu vou sair lá pra fora Ô louco Tá cheio de zumbi aqui velho Que que é isso velho Meu Deus do céu Mano Ferrou Simplesmente ferrou Tem muito zumbi atrás de mim Mano Tem muito zumbi Veio Ferrou Nossa mania Daqueles zumbis rapidão Eu não sei se vocês sabem Mas tipo assim Tem um negócio de zumbi São os zumbis mais rápidos né E é terrível Eles são muito rápidos E daí pode complicar Hum O hospital Provavelmente tem alguém aqui velho Eu acho que eu não vou pra cá não O hospital gente É um dos lugares mais procurados É um dos lugares que o pessoal mais procura coisa Porque lá É onde tem muito looting militar Militar não Looting de medicina E lá velho É o lugar ideal Porque lá tipo Você não morre entendeu Lá sempre vai ter um band-aid Lá sempre vai ter É Tipo Aquela vacina Contra o vírus Meu Lá vai ter muita gente Eu não vou pra lá não Vou fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Seguir essa autoestrada aqui né Eita tem zumbi aqui Ferrou Ferrou velho Corre Socorre Socorre Ah Tô sangrando velho O zumbi me acertou Ah mano Esse lag velho Pelo amor de Deus Mano Agora eu preciso subir aqui Eu preciso pegar a bandagem Meu Me ferrei velho Me ferrei mano Meu Deus do céu Pera Deixa eu me esconder aqui Será que foi um zumbi ou foi tiro Velho Agora eu fiquei preocupado Será que alguém atirou em mim Deixa eu pegar Colocar isso aqui Ai que raiva velho Meu Deus do céu Tá Tampei Fechou Mano Tá tenso o negócio aqui O que eu vou fazer Não acredito no negócio desse Eu vou tentar carregar essas minhas armas Pra ver De repente eu tenho bala pra elas Não tenho bala pra essa Não tenho bala pra essa Beleza Vou tirar daqui Bom Encontrar arma aqui é até fácil O problema mesmo é a gente conseguir Manter né Tipo com munição e essas coisas Nossa velho Eu pensei que ia morrer agora O problema é que o servidor tá muito lagado E ele tá no lagado Ele ferra com a vida da gente Eu precisava fazer uma picareta também né mano Eu acho que vou fazer a picareta aqui Real Pera Vou fazer a picareta Vou subir aqui O problema é alguém me encontrar aqui em cima Mano Que eu tô muito disposto Tá Vamos tentar fazer a picareta aqui rapidinho Beleza Fiz os sticks Fechou Vou colocar aqui Beleza Fazer aqui Beleza Fiz aqui uma picareta Fechou moleque Deixa eu colocar aqui As madeirinhas aqui embaixo É que eu preciso né Então tá Vamos quebrar isso aqui Pra eu conseguir descer lá pra baixo Quebra Quebra Vou tentar colocar ali embaixo Madeira Pra eu não cair E quebrar a perna Aí Beleza Cai aqui Desci aqui Fechou Muito bom Isso aqui eu vou jogar fora gente Eu não quero isso aqui não Oxi Tá pensando o que? Tá pensando o que? Tá Aqui tem loot militar Vou tentar pegar Vamos ver o que que tem aqui Outro cantil velho Era isso que eu precisava Deixa eu ver Isso aqui eu não quero Eu queria encontrar as roupas boas mano Será que isso aqui é boa? Nossa Parece que isso aqui tem tipo resistência Deixa eu ver É Faltando dois e meio Esse aqui Vamos colocar isso aqui Pra ver como é que ela se sai Ah não Essa aqui é muito inferior Eu quero essa mesmo Essa aqui é a melhor Não tem nem jeito Não tem nem discussão Tá Olha aqui Tem mais loot Vai Outra vector Eu não vou pegar não velho Sinceramente Eu já tenho uma vector aqui Eu acho que tá bom Deixa eu ver aqui Aqui Deixa eu ver aqui Beleza Tá Eu vou sair daqui O problema é ter alguém aqui velho Eu vou andar com arma Vou andar armado Que um dos meus problemas É não andar armado Gente Que daí Qualquer um pode me encontrar Mano tá cheio de zumbi velho Aqui Que isso Vou tentar não atrair os zumbis pra cá Vou evitar usar munição né gente Porque se a gente usa munição Pode ser né Que a gente se ferra Porque se atira E chama a atenção de todos os zumbis E tipo Tá cheio de zumbi aqui mano Como assim Socorre Berg Preciso comer Pra não morrer de fome E não ficar lento Uh Meu amigo Cai fora Sai daqui O que você quer aqui fião Mano eu acho que eu tô indo pra uma região Onde não tem nada Vou sair daqui Vou voltar lá pra cidade Tô saindo da cidade Não posso sair da cidade Tem que voltar lá Mano eu acho que o melhor lugar que tinha Aquele que eu encontrei no primeiro episódio né gente Porque Veio Lá tinha muito lugar bom mano Tinha muito lute bom E eu fiquei contente com aquele lá Fiquei contente Ó tem umas casinhas aqui Eu acho que dá pra gente entrar dentro dessas casinhas Deixa eu ver O que que tem aqui dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui Ó acho que alguém já passou por aqui Hum Nada aqui Vamos pra cá Nada É muito impossível Ter alguma coisa dentro desses baús Então eu vou nem olhar dentro desses baús Que eu só vou perder tempo Ó tem uma mesa de encantamento aqui velho Outra serra elétrica A serra elétrica eu gostei bastante gente A serra elétrica tipo Ela não gasta muito tá ligado Eu matei seis zumbis ó É apesar de que pra quem matou seis zumbis Gastou tudo aquilo já Ela gasta muito sim Ela gasta bastantinha até Deixa eu ver O que que tem aqui Máscara Não quero essa máscara não Não tô escutando barulho de zumbi Tá Perdoa Esse aqui é daquela pistola Não preciso mais Só que eu tenho bastante Deixa eu ver Bom Essas casinhas aqui não tem nada Mano Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver se não tem bicho aqui Vou olhar no mapa Ó Eu tô aqui Eu preciso ir pra essa região aqui da cidade Então vou seguir reto aqui Virar na rua lá na frente Na verdade eu não vou lá na frente não Quando souber Ué Tem alguém ali? Tem alguém ali em cima? Mano Sabe o que eu tô sentindo? Falta De um sniper Hum Eu precisava muito Tem alguém ali Tem alguém ali velho Eu vi alguém ali Mano Mano Eu acho que era o coruja que eu vi Eu acho que eu vi Mano É o coruja velho Mano Eu vou sair daqui velho Eu vou sair daqui Velho É É o coruja É o coruja mano Meu Deus do céu Eu encontrei de cara com o coruja aqui mano Será que ele tá bom? Ó Eu tô vendo o nick dele ali Eu tô no shift Ó Ele ficou no shift agora Pra eu não enxergar ele velho Mano É o coruja Ele não me viu Aí veio ferrou Tem zumbi vindo aqui Tem zumbi vindo aqui Mano Ele tá ali dentro Ele tá ali dentro Eu vi ele Eu tenho certeza que era ele Tá calma Eu não sei se agora é o momento ainda gente Será que agora é o momento de atacar? Mano Do céu Tá Mano Esses zumbis aqui são os mais chatos de morrer velho Eu não vou pegar isso aqui Que eu não quero pintar a arma Ó Ele tá por ali O problema Deixa eu ver aqui Deixa eu descer aqui Cadê ele mano? Ele vai tentar atacar eu Eu vou correr daqui Eu vou sair daqui mano Sério Um real Vou sair daqui Vou sair daqui O problema também é que eu sou muito ruim de mira Tá ligado? Então é difícil É complicado a minha situação Tá Deixa eu subir aqui Vamos pra cá Vamos pra essa região aqui Eu quero só ficar um pouquinho mais forte mano Eu quero me garantir Tá ligado? Então Vai ficar difícil Vai ficar difícil por enquanto Então Vamos tentar pegar aqui mais algumas coisinhas E daí a gente fica no nai Pra poder atacar Ai caramba Ah uma coisa que dava pra eu fazer Eita velho Pera aí Ah mano Buga tudo Ai 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 meu Deus Ferrou Nossa velho Ah Consegui passar Meu Deus do céu Putsgrila Deixa eu ver o que tem aqui É bom sempre ficar no shift mano Eu acabei vendo Ué Pera aí Pera aí Será que tem alguém por aqui? Eu vou aproveitar Vou beber água aqui mano Eu vou encher meu cantinho Olha Uma coisa que a gente fazia muito da Craft Dead É pegar né O Coisa de água Ué Não tá querendo pegar por que? Ah já pegou Uma coisa A gente enchia os cantinhos de água A gente tipo Sempre levava um baúzinho com a gente Porque daí era mais fácil Por aqui não é saída não Vou tentar sair por aqui Beleza Tá vamos sair por aqui Vamos ficar ao máximo esperto Porque pode ter gente por cima dos prédios né Eu vou evitar entrar dentro dos prédios gente Porque o que acontece Dentro dos prédios É difícil É Os zumbis fecham a gente né Tipo acontece mesmo Os zumbis querem matar a gente Tá vamos sair daqui Mano aqui no meio da cidade É complicado É complicado Tô com medo de ficar aqui mano Acho que eu não vou ficar aqui não Vou tentar escapar daqui Vou correr daqui Aqui não é bom De maneira alguma De maneira alguma aqui é bom Tá vamos pra cá Deixa eu ver Pra lá onde aqui é Tem um pontinho vermelho ali no mapa Eu não sei o que que é isso velho Não sei Tô preocupado Sinceramente eu tô preocupado Deixa eu dar uma olhadinha O que que tem por aqui Tá complicado Eu acho que o que faltava realmente Pra eu ficar forte É uma armadura melhor né Uma roupa melhor pra mim E também faltava um sniper né gente Porque eu tenho certeza Que o pessoal só vai atacar de sniper Que é o melhor Tipo você ataca de longe E o tiro dá muito dano O tiro de sniper Deixa eu ver se tem alguém pra cá Pra cima Vamos correr pra lá Tá Eu vou tentar voltar lá Pra aquele lugar que eu tava Daquela vez gente Acho que ali é o melhor lugar Deixa eu ficar aqui armado Qual coisa se alguém aparecer Fião Eu já tô aqui com a minha P90 Moleque Tô com a minha P90 Já no sniper aqui Tá ligado Hum Deixa eu vir pra cá Ah Ah era aqui Será Será que era aqui Era aqui mesmo que ele tava Só que ele já saiu daqui Não sei pra onde ele foi Estou severamente preocupado Ó Tem um lugar ali que dá pra gente ir Que aquele ali é o hospital O hospital tem muito loot Só que tipo assim Eu não preciso desses loot Que eu já tenho bastante até coisa Que eu consegui coletar lá naquele lugar E eu espero que ninguém me conte pra eles Porque lá é um lugar muito bom Entramos o primeiro inimigo hoje né A gente deu de cara Na verdade Logrou o início com o Johnny E depois a gente deu de cara com o Coruja Só que eu acho que eles chegaram e não me vê Eles não me viram Então só eu observei os inimigos Rádios dos Zombies Tá Quem gostou tem que deixar muito like Se inscrever no canal Ativar o sininho Que é muito importante Tá Não esquece de passar no canal de todo mundo Ver tudo que eles estão fazendo Pra vocês me contarem aqui Que é muito importante Pra eu ficar esperto Pra eu saber Que eu posso tacar Que eu não posso tacar É importante demais isso daí Mais uma tumba O faraó sobre o Revent Voltará pra tumba Valeu Falou E fui E aí UF E aí E aí E aí E aí